Bom, eu acredito de todo coração que já foi, só que já tá até virando bordão né, porque eu sempre começo, é eu nunca sei se já foi ou não, eu não sei, mas realmente só sei quando o Youtube me avisa ali gente, mas de qualquer forma eu vou ficar falando aqui porque talvez grave vai ser legal, tá bom? Bom, hoje a gente vai jogar Onimusha 3, cara, recentemente eu tinha zerado Onimusha 3, eu tava de qualquer forma já querendo trazer a live dele pro outro canal do Pato e tal, e eu vou continuar de onde eu parei, eu já zerei, só que eu vou jogar num level mais difícil com todos os atributos que eu já tinha, beleza? Beleza, então pra você que for acompanhar o vídeo depois, já fique sabendo que eu já salvei esse jogo, só tô continuando de onde eu parei num level mais difícil, é isso, é isso, eu tava gravando por Pato mas não deu certo, e é isso, deixa eu só agora arrumar tudo aqui de novo, deixa eu tirar, esse aqui vai, esse aqui vai, E pera aí, esse aqui vai, e esse aqui some, é, começou, segundo o Youtube já começamos, estamos bem, estamos aí, tudo bem, integridade da live da hora, boa tarde pra quem for chegando aí, pra quem for assistir depois, se inscreva no canal se não é inscrito e deixe aquele like pra ajudar o canal aí a tá crescendo, compartilha com os parceiros aí também porque todo mundo é bem-vindo, deixa eu só mostrar aqui pra vocês, pra vocês, Vê como eu não tô mentindo, ó, esses aqui são meus savegames que eu tava jogando no canal do Pato, eu tinha zerado tudo bonitinho lá, deixa eu só terminar aqui, beleza, pronto, é, deixa eu só arrumar aqui de novo, né, porque é um saco ficar arrumando isso aqui sempre, caralho, eu fechei o jogo, ah não, tá aqui, ressusto, ó, Youtube, beleza, tá tudo bom, tudo bem, então aqui eu vou mostrar o savegames pra vocês, pra vocês verem como eu não tô mentindo, aqui 11.44 com o Jax, 9.55 com o Samazuki, Samazuki, é o Samazuki, Samazuki bolado, e aqui com o Jax 1.44, certo? Só que eu não vou pegar nenhum load game, eu não sei se vai funfar, deixa eu gostar, minha orelha que tá foda aqui, parceiro, eu vou fazer essa live aqui pelo menos até umas 3 e pouca, 4 horas, porque eu tô saindo hoje, hoje não tem live de noite, porque o Duffy, é sexta-feira, né, gente? Sexta-feira pede o que? Pede uns gorazinhos bolados, então vamos tentar continuar no new game aqui, ou espera, eita porra, mas não era new game não, ou coisa feia, e agora, como que a gente faz? Eu vou cortar as cutscenes, porque eu só quero ver, só quero ver como, eu vou sair fora aqui, peraí, antes de começar a adentrar tudo lá, eu vou sair porque não é isso que eu quero não, gente. Caralho, porque eu quero ver como que tá aí, quero ver só como que tá a questão aqui, porque eu já tinha salvado esse jogo, né, se eu continuar no new game, eu vou new game-ar tudo de novo, eu não vou continuar, não dá pra, tipo, continuar, especial victories, aqui, ó, ah, Samazuki, especial 1. Eu não sei o que é isso, vamos agora no hard, olha, e abriu aqui também, tipo, as aventuras do rei Hashi, só que eu vou fazer depois, pra você estar conhecendo aí, quem é o rei Hashi, né, porque eu fiz outro canal lá, mas não deu nem tempo de apresentá-lo, ou ele apareceu, não sei, não lembro, não, foi dois vídeos só lá. Ó o Grosco aí, dá repato, só vim largar o like hoje, tenho que estudar, mano, é certo, tá certo, Grosco, tem que estudar mesmo, cara, estudar faz bem pra saúde, eu só vou fazer essa live rapidinho aqui mesmo, e logo tô estudando também, não, eu vou estudar num bar mais à noite, se é que você me entende, tá ligado, sexta-feira pode, né, saco como é. Mano, eu não tenho o que fazer, não é load game, porque não, não, não tem nada de novo, então eu vou até colocar new game lá pra se aventurar lá mesmo, mano. Ó, Samazuki, normal, normal, tudo no normal, gente, só pra vocês verem como eu salvo no normal, agora eu vou no hard mesmo. Ah, vamos aí então, né, mano, não sei se vai dar certo, se eu vou continuar com todos os meus atributos, mas eu acredito que não, mano. Ah, seria legal se eu continuasse com meus atributos, né, porra, que bosta, Jax, Samazuki, é, não vai dar não, tem que ir lá no, 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 no game mesmo. Deixa eu ver o options, subtatos, black death, light mode, full screen, effects, configuring, punch, blood, violence, level, height, long height, eu quero height, cara, porra. É isso aí. Bom, é isso aí, eu vou ter que continuar no meu game mesmo e, bora aí. Eu vou cortar as cutscenes, porque, mano, é um saquinho, quando for alguma cutscene legal, eu vou deixar, mas eu vou cortar, cara, porque é recentemente que eu zerei esse jogo, e sabe como é, né, e também é bom cortar as cutscenes pra não dar problema com nada. Vamos começar. Olha lá, eu peguei, ah, peguei a roupa, a roupa extra de Samazuki, olha lá como ele tá. Ai, tomando o cu, seus filha da puta. Deixa eu só lembrar os comandos, porque agora é o seguinte, tá tudo no hard aqui, essas porra, né. Tá, mas eu vou detonar esses filha da puta aqui, senão vai ficar satanizando o rolê. Deixa eu só colocar, ó, tô com a espadona aqui, hein. Essa aqui solta thunder. Colocar essa aqui. Eu prefiro. Beleza. Beleza, vamos adentrar lá dentro logo. Fazer as coisas meio que rápido aqui. E nunca esquecendo de sugar as orbs, mano. Os caras fazendo gang bag em todo mundo aqui, vambora. Samazuki cowboy, mano, ele tá bem do vaqueiro mesmo, olha lá, vai do carreiro, olha lá. Beleza, eu abri essa roupa aqui, porque eu já tinha zerado como eu falei, viu, gente. Porque pra quem for assistir depois, ficar ligado já que... Bom, eu não vou embaçar muito aqui, é só sair aqui. Aqui a gente vai ter que matar esses puta aqui, não tem como. Aqui é sem dúvida, defendeu. Deixa eu só pegar aqui, vou pegar o... Enchei minha mana, né, cara. Ô, mana, vamos aí, sei lá. Eu fui inventar de voltar pra faculdade da Nisso. Esse semestre eu tive duas disciplinas do inferno à distância. E a porcaria da prova é sábado... Eita porra! Da matina, caralho, mano, é foda, é foda. Eu nunca fiz facu não, mano, eu fiz técnico. Eu fiz técnico em logística, tá ligado? Tenho tecnólogo em logística, mas tô parado. Assim, tô fazendo uns trampos aí agora no final de ano, tá corrido pra caralho. Mas... Eu não... Olha, eu falo a verdade, eu me arrependo de ter feito logística. Queria ter feito uma coisa mais a ver comigo, cara. Mas vou fazer o que, né, mano? Ah, vida, sai fora aí, putão. Marucu. Rodando aqui, beleza. Vamos voltar lá embaixo para pegar... Mano, sabe a azul porque essa roupa aqui de cowboy ficou... Olha lá, cowboy viado mesmo, né, gente? Que isso? Vamos vim aqui também porque vamos pegar o... Que tiver pra pegar aqui, que é a ervinha. Aqui eu já peguei. Deixa eu ver, eu poderia continuar. Itens... Olha, eu não vou continuar. Eu tô vendo que eu já não vou continuar com meus bagulho, mano. Isso me deixa emputecido, mas... Fazer o que, né? Fazer o que, né? Eu vou salvar o game porque vai que... Vai que... Deixa eu ver. Puta, eu não vou salvar em nenhum desses aqui, não, mano. Não vou tá salvando em nenhum desses aqui porque... Senão vai foder meu... Vai corromper meu save. Eu não vou salvar agora, eu só queria ver se eu ia começar mesmo. Vamos passar logo essa parte aqui. Pra ver como que vamos ficar. Meu celular tá pitando aqui, parece que é usina de caminhão. Aqui não é muito difícil o chefe. Pelo menos agora. É o... Nabunaga! E olha lá, Samanozuki tá como? Olha lá, cowboy veado. Cheguei, pedaço cotada. Nabunaga! É, tem uma história com você, viu, querido? Tem toda uma trajetória. Esse é apelão. Ele, mano, ele de último chefe é apelão, cara. Que chato. Que chefe chato da porra, maluco. Foda, foda. Prepare to die. Alar... Alar Dark Souls, hein, mano. I am Ranmaru Mori. Head retainer... I am Ranmaru Mori. É o menino ou menina. Tomar no cu, filha da puta. Esse aqui é o menino ou menina, gente. Você não sabe se é menino, você não sabe se é menina. Bom, vamos só pegar esse puto aqui. Ó o Grosco. Vamos nessa. Falou aí de boa live. Valeu, Grosco. Valeu por estar acompanhando aí, mano. Valeu mesmo, de coração. Boas estudos aí, cara. Boa sorte também. Tamo junto. Ah lá, o Samaruzuki já cortou o menino ou menina. Que não sabe se é menina, se não sabe se é menino. Esse cara vai dar trabalho também durante a jogatina, viu. Porra se vai dar trabalho. Mas beleza. Mesmo assim, vamos continuar adentrando em todo o processo de Onimusha 3. Porque esse jogo é bom, mano. Esse jogo é gostoso. É salivante. É bom pra jogar agora o Nabunaga. Vamos aí, Nabunaga. A florzinha, o girassolzinho. Eu nem tinha percebido ali o girassol ali na corcunda do Samaruzuki. Ah, cara. Seria legal se eu continuasse com todos os meus atributos. Mas não vou continuar pelo visto. Hashtag triste, hein. Hashtag triste. Ah, Nabunaga, seu safado. Pera aí. Usei todo o seu charme, Samaruzuki. O que é isso? Agora é a hora que vamos adentrar o futuro. Futuro que já é passado, né. Que tá em 2004, eu acho. Ah, 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 ah. Deixa eu ficar sempre de olho na hora aqui, gente. Porque hoje vai ser realmente, vai ser... Vai ser corrido. Vamos ver algumas lives aí pra vocês terem uma noção, né. Do jogo, pelo menos. Eu não vou atirar lá. Eu tirei do começo porque, mano. Realmente, faz pouco tempo que eu tava jogando. Faz pouquíssimo. Faz nem um mês aí que eu zerei. Mas é bem legal. Vamos jogar de novo, tudo de novo. Porque na live vai ser mais rápido, né, mano. Vai chegar o melhor personagem agora. Personagem hashtag bolado agora. Eita, caralho. Olha lá, ó. Olha brincando. Lucha também é violência. É cultura? É cultura. Mas também é violência. Olha lá, brigando. Olha quem chegou. Jax, mano. É o Jax. É o Gianreno, cara. É o Gianreno. Esse maluco é... É o Wasabi. Jax. Deixa agora que eu vou jogar aqui agora. Vou cruzular os putos aqui, ó. Toma no cu, puto. Não tem muito o que fazer, não. É só atirar mesmo. Começa com essa porrinha aqui. Cadê meu chicotinho, mano? Toma no cu. Eu queria meu chicotinho. Eu queria minhas conquistas tudo de novo. Isso sim. Se foder, mano. Agora eu não sei se quando eu tenho que salvar... Se eu salvo... Se eu, tipo... Já salvei o jogo, lógico. Se quando eu depois eu tenho que salvar e tenho que ir pra dar um new game. Ah, não sei, mano. Não apareceu nada de save. Só apareceu pra... É o Philipe. Philipe Bigodão tá todo zoado. Todo cagado. Coitado do Philipe Bigodão. E me enalou. Dime. Acho aí que vai aparecer o Samazuki. Tô dando spoiler. Ha! Que legal o Skatecine, cara. Play 2 aí, ó. Mostrando toda a sua potência gráfica da época. Seguindo. Ah lá. Começamos com o Samazuki. Ah, vamos começar todo peladão, né? Vou fazer o quê, mano? Ah, tem que começar com as armas, viu? Não começou mesmo. Olha que cocô, mano. Isso é muito chato. Eu precisava ver... Pra ver qual que era o processo aqui, gente. Tá vendo o que eu vou fazer? Eu vou tentar fazer o seguinte. Vai ser uma lágrima. Eu queria continuar da onde eu parei, mano. Queria continuar com todos os meus bagulho ex-ex. Vou dar um save. Será que eu vou dar um save game aqui no 5? Porque a gente sabe qualquer coisa. A gente começa daqui já. E... Vamos tentar adentrar aqui. Jogar a última... Ah, mas eu vou jogar a última parte. Aí vocês vão ver. Vai ficar meio chato, hein, mano. Ah... O Samazuki... Aham. Já aquece. 158 Samazuki. Vai ficar meio chato. Vai ficar meio tenebroso. Se eu for jogar a última parte. Que aí não vai fazer sentido, né? Bom, vamos continuar aqui. Depois eu vejo isso. Se caso eu... Conseguir... Ah... Olha aí. Eu peguei a espada, mano. Ah, é. Eu começo com essa espada bolada aqui, mano. Ah, beleza. Pelo menos... Eu já começo com uma espadinha... Pudida, né, mano. Beleza. Vamos com ela até o final do jogo, então. É com ela que iremos adentrar todos os processos. Vamos só lembrar aqui qual que é o processo. Esse aqui você segura pra bater. Esse aqui você defende. E é isso. Vamos aí. O Jax tá todo cravado lá se fudendo. É, quem vai salvar? O Samazuki. O Samazuki vai salvar o Jax bolado aí, né, mano? Olha lá. Salvou já. Com tua roupa de cowboy bolado. Olha lá. Com... Com teu olhar... 42. É um Samurai? E você, quem é? E quem é você? Ih, rapaz. Vai dizer, é uma contradição, né? Da onde você é, querido? Nem vou te... Olha que ignorante, Samazuki. Samazuki se dá as costas e foda-se. Só porque ele tem a roupa de cowboy bolado mesmo. Já que você deve estar pensando. Ô, gente louca da porra. Pessoal! Pessoal que tá assistindo a live e depois não é inscrito. Por favor, se inscreva no canal. Pra ajudar o canal. Dá uma divulgada também. Se você... Compartilhar aí com seus parceiros, seus amigos. Vai ajudar muito o canal aqui na divulgação. Beleza? O Grosco tava aí. Pra quem não conhece o canal do Grosco. Se inscreva no canal do Grosco. Porque o cara é firmeza da hora mesmo. Traz umas gameplay bolada lá. Demorou! Vamos prosseguir aqui. Deixa o like aí. Solta o dedo no like. Pra fortalecer aí também. Aí, pegamos o... Celular da Tim. Nokia. Tá ligado? Aquele Nokia tijolão. É tipo esse, né? Ah lá, o vilão do Power Rangers. É o Ham. Esse chefe também é chato, hein, mano? Caralho. Foda-se vocês. Tô nem aí, maluco. Eu tenho um bagulho pra caralho agora. Vixi, vou upar, mano. Vou upar pra caralho. Tô nem aí, gente. Vai fora. Gente. O esquema do jogo aqui é tipo a lá, God of War. É... Não. Também nem pra tanto, talvez. Vai. Mas assim, você tem que juntar as orbs. O intuito aqui é juntar as orbs. Pra tá dando upgrades aí nas armas, tá ligado? Essas orbszinhas aqui. Os chicletinhos. Que ficam sobrevoando você. Então, esse é o intuito. Mano, baixa esse jogo. É muito fácil. É só você pesquisar no YouTube. Pra baixar Onimusha 3. Que você vai achar fácil. O jogo é da hora. Vale a pena pra caralho. E vamos prosseguir. Vou cortar o puto aqui. Beleza. Tamo cortando eles geral. Tentar fazer as coisas rápidas. Porque agora, mais ou menos, eu sei. O que teremos que fazer. E pra onde prosseguir. Ó. Os caras já estão vindo os melecão aqui já. Foda-se, melecão. Você fode aí. Caralho. Porra. Esse bagulho aqui vai se foder, mano. Deixa eu entrar aqui. Aqui não dá pra entrar. Agora, é verdade. Poderzinho de Thunder. Da hora de Onimusha é isso. Você ficar dando upgrades nas armas, cara. E agora, como a gente salvou. E ganhamos essa espadona aqui. Dá pra focar em upgrade em outras. Outras armas aí. Que eu não consegui upar. Durante o jogo. Vai tomar no coelho. Bate naquele que ele quer. É foda. Então vai morrer, ô filho da puta. Tomar no cu. Double kill. Peguei, porra. Aqui também a questão é esgaço, hein, mano. Gente. É esgaço. Life. Life é foda. É esgaço pra caralho. Então, é bom economizar aí. Você sempre ficar na defesa. Pra não dar ruim depois. Matar os puta aqui. A gente pode pegar os puta aqui nos arco e flecha. Esses passarão aqui. Esses passarinhos do Silent Hill, tá ligado? Tomar no cu. Já era. Vamos pegar o outro aqui. Vou pegar tudo isso aqui. Que é bom. É melhor pegar. Tomar no cu. Queira da puta. Ah, era. Agora vamos pegar esses puta aqui. Pra já não atrapalhar a nossa jogatina, né, mano. Lembrando, hoje mais à noite não teremos live pra quem for acompanhar depois. Pois não estarei em casa. Estarei. Hoje é sexta-feira, né, gente. Hoje todo mundo é filho de Deus. Hoje todo mundo pode. Quem não pode, pode também. Entendeu? Vai tomar no cu, filha da puta. Tá louquinho pra me atacar, é? Tomar no cu. Se pode aí. Vou já pegar aqui os bagulho. Eita, porra. Pegou, mano. Pegou. Tem que tomar cuidado é com esses filha da puta aqui, mano. Tomar no cu, filha da puta. Uh! Isso aí, mano. Tem que ficar... Não pode deixar os filha da puta ficarem te cercando. Porque senão é live que vai pra porra. Beleza. Cortamos. Vamos pegar tudo. Nunca esquecendo de pegar tudo. Porque tudo é sempre bom. Vamos pegar a primeira espada aqui do jogo. Mas eu não vou utilizar ela, não. Porque ela não vai estar no level máximo. Qual é a graça que teremos? Nenhuma, né? O bom disso é que essa arma é boa pra chefe. Essa arma é porreta pra chefe, cara. Ela é da hora mesmo. Isso aí eu... Confesso, ó. Atenso. Cadê? Aqui, ó. Atenso. Level 1. Mas vamos continuar usando a Ryzen. Porque ela vai possibilitar, mano. Como ela tá no level máximo, ela vai possibilitar muita coisa pra gente, mano. Principalmente agora no começo. E aí a gente pode ficar focando em dar up em outras armas, né? Que é bem melhor. Vamos conhecer a nossa querida Michelle. Olha a Michelle. Toda loirinha pomposa, linda, gostosa e cheirosa. Gente, tá bonita mesmo. Olha, o Play 2, gente. Play 2. Esse aqui aí que gosta aí, ó. Mano, o Play 2, cara. É o Nimuxa. O Nimuxa é zica. Tô pensando em jogar o Nimuxa 4. Eu nunca joguei. Por quê? Porque na época eu tinha preconceito. Eu joguei o 3. Achei foda pra caralho. Eu achei zica top. Como vocês vão ver, vão acompanhar. Achei foda mesmo. Porém, entretanto, eu não joguei o 4. Porque quando eu vi alguma gameplay... A primeira gameplay que eu vi, eu tive um preconceito infernal, mano. Sei lá. Não sei lá por quê. Não sei. Hoje eu tenho outra cabeça e eu vou jogar vários jogos que eu tinha preconceito. Entre eles vai ser o Nimuxa 4. Beleza? Ah, e também tem o Dave My Cry 4, mano. Por incrível que pareça, eu também nunca joguei porque eu tinha preconceito. Eu nunca gostei daquela questão. Ah, irmão do Dante. Irmão do Virgil. Tá ligado que é o Nero, né? Enfim. Wait. O Dave My Cry 4. Por exemplo, eu nunca joguei mesmo. Nunca sequer joguei. Vamos deixar as cutscenes aí só pra vocês estarem por dentro do jogo, né, mano? Não adianta ficar tirando. Eu tirei do começo, peço perdão. Vou tirar mais não. Vou tirar mais não porque vocês não vão estar por dentro aí adentrando o jogo mesmo. E é legal ver as cutscenes, cara. Tem umas que é bem bolada mesmo. Compensa pra caralho. E o Free hoje? Tá da... Mano, eu adoro o tempo assim, cara. Principalmente agora, a noite que eu vou sair e tomar umas brejinhas. Caralho, eu vou ficar da hora mesmo, mano. O Free tá da hora. Olha o popô da Michelle, você viu? Popôzinho, poposo mesmo. Olha lá, isso aí é gráfico de Play 2 ainda, hein, mano? Isso aí é doido. Isso aí, pra época, era uma satisfação tremenda. Imensa também. Não ver o Samazuki de cowboy, porque isso... Isso é feio, filho da puta. Tá louco? Tá louco, maluco. Vou comer as coisas tudo, o pá daqui, mais 20. Se fuder aí, otário. Pode vir quantos de vocês quiser. Ah, acabou. Catch in já. Beleza. Mano, sabe o que é foda desses aqui? Olha os chefes. Os chefes é foda porque... Você não tem um padrão pra matá-los, chefes, tá ligado? É mesmo na surdina, na sorte. Deu certo, deu. Não deu, fodeu. Michelle, já ficou toda fodida ali, toda caída, toda cachaçada. Enquanto isso, vamos adentrar esse castelão aí agora, né? Antes de adentrar o castelão, eu vou pro outro lado lá, porque eu acho que tem um baú que eu não peguei aqui, ó. Eu vou economizar a mana também, né? Pra... Eu não falei. Teach médico, que porra. Isso aqui vai salvar muito. Vou economizar a mana porque tem chef. Tem chef aqui em cima. Lembrando, jogando Onimusha no level hard. É, abrimos algumas paradas, que foi no caso a roupa do Samazuki e essa espada que eu estou. Por quê, Duff? Por quê? Porque eu já joguei esse jogo. Eu tava fazendo uma série pro canal do Pato do Chora Mais lá. Pra quem sabe, eu tinha esse projeto. Só que eu desisti. Só que eu já tinha feito essa série. Então eu comecei. E já comecei com o quê? Com essa roupa extra que eu ganhei. E com essa espada que eu ganhei. Mas estamos jogando no level hard. Se vai ter algum level depois desse, eu não sei. Vamos ver. Vamos ver. Assista o vídeo do começo que eu mostro o save games aí, né? Pra quem fica duvidando, né, gente? Porque, né? Vai saber. Vai saber. E vamos continuar. Eu vou zerar de novo esse jogo. Porque além de... Bom, eu tô com vontade de zerar agora no level hard. Eu já iria fazer isso no canal do Chora Mais mesmo. Caralho. Pegou, mano. Eu iria fazer isso no canal do Chora Mais. Ia fazer em live mesmo. Zerando no hard. Mostrando todos os atributos que eu tinha pego. Mas depois que eu mostrasse toda a série. Mas como eu cancelei o canal lá. E eu fiz toda a série. Eu não mostrei, tá ligado? Mas, enfim. Quem sabe um dia eu mostro. Para usar as coisas aqui, mano. Você tem que clicar nos itens, viu, gente? Senão vocês não vão conseguir abrir nada. Eu já fiquei me matando aqui. Só pra tentar descobrir essas paradas. Aqui é foda, mano. No final, aqui... Tem uns cachorrão que é foda. Aqui no começo, gente. É bom mesmo... É... Matar os bichos aqui. Porque você... Adquire orbs. E orbs... É ótimo. Principalmente pra otar o pano, né? Principalmente não. É pra otar o pano, né? Aqui a gente vai ter o nosso primeiro puzzle. Que é aquele puzzle das caixinhas. Cara, tem uns puzzles que é pé no saco, caralho. Tem um bicho aqui que tá sugando, ó. Toma no pôr, vida. Cadê? Esse bicho aqui parece o Pokémon lá, tá ligado? O Koffee. Mas não. Então, aqui é aqueles puzzles meio chablusal, né? Que você tem que descobrir. E... Errei. Pera aí. Temos que subir aqui. Temos que descer aqui. E temos que descer aqui. Errei de novo. Porra, pera aí. Tanto tempo sem fazer que... Eu fico louco, gente. Errei de novo. Toma no cu. Já sei, já sei, já sei. Vamos pensar aqui, ó. Você vai pra cá? Isso vai pra cá. Vai pra cá. Errei. Tá foda aqui, maluco. Errei. Pera aí. Então, pra cá... Ah, já é. Não, não é. Ah, caralho. Não era pra... Não, não era pra fazer isso. Pera aí. Vamos, agora vamos. Agora vamos. Esse aqui vai ter que subir mesmo. Certo. Certo. Já é. Já manjei. Eu acho que já manjei. Esse aqui vem pra cá. Oh, errei, mano. Caralho. Esse aqui sobe. Esse aqui sobe. Não era. Esse aqui era pro lado. Tá bom. Primeiro puzzle do jogo, mano. Esse puzzle aqui é chatinho mesmo, gente. Caralho. Não tô lembrado. Não tô lembrado. Não estou lembrado mesmo. Ah, gente. Beleza. Já errei. Ah, tá. Tomar no cu. Ha! Malboio, agora é só mexer as pedrinhas ali, gente. Tomar no cu. Ó, vamos já usar essas pedrinhas. Que essas pedrinhas não permite. Dar um pouquinho mais de life. E isso é muito bom. Principalmente no começo. Eu já vou usar uma herbinha. Porque, né, sabe como é. Tem que tomar cuidado aqui. Sempre que você puder salvar o jogo, você salve. Eu não matei o grifo ali. Tomar no cu. Se fode aí. Pegar tudo aqui. Não esquece, mané. Fiquei mexendo o saco. Vai, manézão. Vai pra essa boia, filha da puta. Beleza. Pegar o item que tem pra pegar aqui. Que é um kit médico. Vamos cortar esse puta aqui. Beleza, cortamos. Vamos adentrar aqui. Vai ter que salvar o jogo sim. Por que deve ser ficar salvando toda hora? Porque é o seguinte, cara. Se você não salva... Eu vou salvar aqui no 5. Depois eu vou dar uma organizada nesse save game. Eu vou salvar no 5. Sempre por cima. Se você não salva perto de algum chefe, perto de alguma coisa, o checkpoint vai voltar. Vai entender que você tá lá do começo. Então, se for preciso, salve o game sim quando for necessário. Porque é bom. Vamos pra mais uma cutscene aí. Guildenstern é o vilão do Power Rangers. Pita repulsa soltou esse vilão. Filha da puta. Pra quê? Pra atrapalhar nas jogatinas. Samanusuke. Enquanto isso, vamos verificar aqui, Junior. Sim, hein. Isso aqui é meu... Vamos ver como que estamos aqui. Então, isso é tudo que você está fazendo. E agora, calma. Tô vendo aqui como que tá a integridade da live pelo meu celular. Deixa eu já dar um like aqui também. Deixa eu dar uma divulgada. Bom, tamo bem. Tamo bem aqui por enquanto. Pelo que parece, tá tudo ok. Beleza. O que? O que? O que? O que? Game Commander New World from Nabunaga. É, mano. O cara quer dominar o mundo pro Nabunaga. Eu com cabeça de ovo. É o vilão do Power Rangers. Ah! Filha da puta. Só vai dar trampo pra nós, filha da puta. Mano, vai ter uns chefes que vai ser mó boi. Não duvido. Não duvido mesmo que vai ter uns chefes que vai ser... Boi, mas vai ter uns que vai dar trabalho, mano. Na dificuldade do level que a gente tá no hard. Vai dar trabalho, bicho. E eu tô até... Sentindo já a dificuldade bater no peito. Ah, vai embora agora, ô vilão de Power Rangers, filha da puta. Vamos adentar o nosso primeiro chef. Aqui, aqui é assim. O chef não é tão difícil não, viu gente. Aqui é só uma questão de... De saber mesmo, ó. Beleza. Vamos sugar tudo que temos pra sugar. Deixa ele aí, esse bobão aí. Otário. Vamos mais uma batidinha nele pra ele já ficar bobão mesmo. Tostar os miolos dele. Quando acabar nosso upgrade... Tem que defender, cara. Senão você vai pra essa boia. Eita, porra. Tipo agora. Acabou a nossa mana. Certo? Mano, tem umas horas que você cai, cara. E pra você levantar depois é um inferno, maluco. É um inferno. Tem uma hora que... Ó, deixa eu desviar desses mísseis. Caralho, pegou. Deixa eu só... Vamos usar a outra espada porque ela tá com a mana cheia. Deixa eu usar um kit médico também porque tá foda aqui. Ela tá com a mana cheia. Então vamos equipar. Não vai sugar tanto, mas... Pra gente usar toda a mana... Ai, já foi pra essa boia. Então tem que ficar ligado nessas paradas. Acabou a mana de uma arma, usa da outra. Mesmo que ela seja fraca. Aí você pode tá explorando toda a habilidade, assim, da... Da tua arminha. Vamos sugar tudo aqui, né, mano? Opa, obrigado mesmo, gente. A luvinha dele de sugar, né? Aquele bagulho lá de sugar é um ursinho, mano. Agora que eu fui reparado. Pensei que era um, tipo, um acessório da roupa dele. Porque, assim, o Samazook, ele tem uma luva que ele suga, né? Os poderes e tal. Mas, pelo que estamos vendo, assim, com essa roupa extra aí... É um acessório de um ursinho, mano. Um ursinho, bicho. Que isso. Vamos adentrar agora com o Jax. O guerreiro bolado Jax mesmo. Jax, mano, Gianreno. Cara, que ator. Que herói. Que personagem. Que história. A história do Gianreno é mais da hora do que a própria do Samazook. 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 Felipe. É o bigodão. Felipe vai passar boia. Essa vá, vai se vá, assim. Pocuaro. Vai passar boia, ô Felipe. Vocês escutarem os cachorros latinos. Porque o Quintal hoje tem uma galera aí, sexta-feira, sabe como é, né? E aí os cachorros ficam latinos, fica tudo hiperativo, fica tudo com fono anos e fica latino. Aí é foda. Ô, dog. Para aí, mano. Aí, Felipe foi passar boia, coitado. Cara, essa sexta-feira quase que eu não falo. Essa sexta-feira tá incrível, cara. Eu tô louco pra sair hoje à noite porque eu e minha mulher vamos comemorar bebendo umas brejinhas aí com os amigos. E, bom, nada mais gostoso do que uma sexta-feira fria, né? Até pra jogar um game eu acho incrível. O Jax, ele não tem nada. Pelo contrário, só tem um colete dele. E mais nada. Eu acredito que com ele eu não vou ganhar nada de item. Porque eu salvei, né? Com o Samazook a gente vê lá que conseguimos. Deixa eu sempre salvar nos cinco. Caguei. Vamos salvar sempre nos cinco. Bom, por enquanto não temos nada. Aqui é só ir reto mesmo. Olha esses gráficos aqui, ó. Você acha que essa caminhadinha aqui ia ser proposital? Tipo, vamos colocar esse rolezinho aqui só pro pessoal andar. É nada. Os caras queriam mostrar a qualidade gráfica da época isso aqui, mano. Ah, você pode falar. Nossa, que bosta, Def. É, realmente. Mas, mano, o bagulho pra época era essa 2004, gente. 2004. Isso aqui era, puta, um Uncharted de 2004. Tá brincando, gente. Tá louco. Olha lá o Henry. É o que, o que, o que é? É o Henry, mano. É o menino leite com pera. O papá. Ele vai morrer pro gordão, né? O Henry vai passar boia. Ah, tá. Com essa arminha você não vai conseguir nenhum pudim, cara. Nem vai conseguir nada. Mierda. É, Jax, tá levando chicotada na face aí. Papá. Olha lá, agora ele vai começar a adquirir os superpoderes. Os poderes milagrosos do Jax, da França. Ele vai adquirir o chicotinho pro lado ali, ó. Mano, nesse jogo ele poderia sofrer um remaster. Mas um remaster, que ia ser parecido com o remake, cara. Nossa, eu ia amar. Sério, de coração mesmo. Tá bom, querido. Eu já sei qual que é tudo que você quer me bater aqui. É, com o Jax não vamos ter nada. Com o Jax quer dizer. Vamos se foder gostoso, né, mano? Vamos se foder... Grandiosamente, filha da puta. Se fode aí. Chicotado em você e tô nem aí, ô, filha da puta. Olha lá. Vai ficar o zvergão. Ai! Tomou. Tomei a bolada, filha da puta. Vai ficar o zvergão aí, ô, Zé Ruela. Toma. Na cara, palavra de ser. Vacilão. Ó, injustiça, mano. Porque eu também batalhei bastante com o Jax, viu? A outra jogatina que eu tive. Olha lá, pochete do Henry. O menino Leite Coupeira tem um pochetão, mano. Pochete em 2004 era moda, mano. Até eu tinha uma pochete. Eu tinha uma pochete amarela que eu me sentia no poder, cara. E eu, tipo assim, eu não tinha estojo pra levar pra escola. Então eu levava meus bagulho tudo na pochete, maluco. Era eu no style, style, hardcore, polêmico. Com a pochete amarela me acompanhando pra todo lado. Quer dizer, Duffy e a saga de sua pochete amarela. Mark my words. Quer dizer, se o Samazuki tá lá no futuro, em 2004, o Jax voltou para o passado. Só que o Jax voltou para o passado num passado onde o Samazuki ainda é veril, é Leite Coupeira, tá ligado? O Samazuki ainda é um adolescente. Se eu não me engano, acho que foi alguns anos antes. Se eu não me engano. Não sei, não sei. Preciso confirmar. O nome dos monstros que apareciam em seu tempo. 10 dias de agora, Samazuki, Samazuki, que foi escolhido pelo Oni Clan. Just como você queria, você vai ficar lá no tempo de 2004, caralhando tudo lá. E o Jax vai ficar aqui nesse tempo aqui, caralhando tudo aqui. Só que o Samazuki vai enfrentar mais demônio, porque é mais demônio que tem lá, entendeu? Aqui não, aqui é mais uns... Tem demônio também, né? Mas tem mais uns bichos que... É menos demônio. Se é que vocês me entendem. Cabeção de piroca. Tengo! Lende o seu nome até você derrota o Nobunaga. A eco. É a fadinha. Essa eco, ela vai consistir no quê? Ela é tipo a fadinha do Link, mano. Tá ligado? Do Zelda, então. Ela fica pedindo... Ela fica te ajudando nos caminhos. Ela te ajuda pra achar item e te ajuda em questão de inimigos dependendo da roupinha que ela estiver usando. Entendeu? E é isso. Olha lá. Eco. E aí, a Pops. E aí, a Pops. Aí, a eco. Ai, a eco. Aco. É o tamanho da napinha do Jan Reno. Johanna é bom ator, mas tem uma napa de nariz de nós todos, gente. Tá brincando mesmo. Eu não gosto de flores. Agora, buzz off. Eu não vou flores. Eu não vou flores. Tengu. Coitada, né? Ele tá rejeitando ela, sendo que ela que vai ajudar muito ele, mano. Olha lá. Mal agradecido. Você vai conseguir salvar o mundo. Eu já vi isso aí, ô Jax. Calma aí. Vamos continuar aqui, só porque a gente tá jogando no level hard. Essa é a questão aqui, tá bom? É por isso que eu tô aqui com você. Porque eu quero jogar no level hard. Cara, eu não peguei nada de item. Que é isso aqui? Eu tenho só um kit médico. Então, quer dizer, com o Jax a gente vai ter que se adentrar e se contentar com o nosso chicotão mesmo, mano. Não tem muito o que fazer, não. Mas, beleza. Vamos aí, né? Fazer o quê? Caralho, podia ter um item aí também, mano. Salvei com o Jax, cara. Que chato isso aqui, hein? Toma no cu, então, filho da puta. Ah lá, tá vendo? Com o Jax é mais os samurais mesmo. Eles são demônios? Ah, são. Só que é mais samurai do que... Do que os demônios. Porque lá com o Samazuki, é tipo esses samurais. Só que com quatro patas, três patas, sei lá. São mais demônios, né? Se é que você me tem isso. Ah, esses aqui já são caveirões. Filha da puta não morre não, mano. Ó, filho da puta. Deixa eu já pegar aqui tudo. Matamos o outro puta aqui. Eu vou matar logo esse puta aqui. Ai, caralho. Vai dar respawn agora. Ô, Jesus. Espero eu que não. Ah, eu perdi todas as... São meus bagulhinhos lá. Ele tá ali. Ai, tomar no cu, filha da puta. Olha lá a outra. Chicotada nesses filha da puta. Porque esses filha da puta, eles ficam sugando todos os seus power-ups. Isso não é bom. Cara, aqui não tem muito o que fazer, não. Se você puder correr, corra. Não fica... Ah, tá. Se você puder correr. Se não, pata e seja feliz. Mas se não, corra. Não fica perdendo tempo, não. Porque eu percebi que, mano... Perder tempo com esses otários aqui não... Não... Não é significante agora. É bom pra juntar os power-ups. Isso realmente é bom. Tá vendo? Não que aqueles não sejam caveirinhas, gente. Aqueles são caveirinhas também. Porém, eles não são tão mais modificados. Olha o Samazuki do passado aí. Você pode ver que ele não é tão leite-cupeira assim, né? Não, aqui ele é leite-cupeira, quer dizer. Ele vai ajudar em algumas caminhadas a gente aí. Enquanto isso, eu vou estourar tudo aqui. Porque eu já sei que dá pra estourar, mano. Da outra vez eu deixei tudo... Ah lá, tá vendo? A fadinha fica te ajudando. Essas joinhas é pra você fazer uns power-ups... Pra ela mesmo, mano. Pra ela mesmo, tá ligado? Ela vai arrecadando as... Deixa eu matar esses putos aqui. Ela vai arrecadando as roupinhas dela. E aí, tipo, nessas roupinhas nós temos que fazer os power-ups. Deixa eu já fazer tudo aqui, mano. Olha o Samazuki aqui, né? É do outro lado ali. Beleza. Ele errou. O Samazuki, ele te ajuda bastante mesmo, cara. Aqui depois nós temos que vir também, porque... É, porque não tem item. Eu pensei que tinha item. Porque vai ter uma fadinha lá em cima e eles vão pegar um bagulho. Filha da puta. Chicotado em você, Otávio. Você acha que minha chicote não chega aí, não? Olha lá, ele tá impressionado com o chicote dele. É você, aquele homem que apareceu em Paris. Você me enviou aqui. Diga-me. Como eu me voltar? Deixa eu ir de mim. O que é que você fala de? Você é um barbariano? Parabéns, Choc. Ele fica meio com inveja. O Samazuki ficou com inveja do... Esse é o outro homem que foi gerado o poder de magia. O nome é Samanusuke. Samanusuke. O Samanusuke dessa era aí... É o leitinho com o pera, entendeu? Só que depois de um tempo eles vão ficar amigos, vão... Olha lá. Vocês já entraram num acordo. Já tá todo mundo legal. Tá todo mundo bem. Muito bem. Mas o que você estava fazendo aqui, Samanusuke? Eu vim procurar a Genma. Eles foram ativos há pouco. Isso é Mount Hiei. Prestar atenção nessas queticinas aí, que é bem legal mesmo, mano. Eu tirei a primeira, me perdoe. Tá, depois eu posso colocar aí no canal. Quem sabe? Não sei. Só que tá acompanhando a live depois. Eu sei que... Fica gravada no canal aí sempre. Por favor, cara. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Tamo no começo. É foda ter inscrito no começo. É foda ter uma... Uma divulgação boa no começo. Então quem puder compartilhar. Quem puder dar aquele like. Pra tá ajudando na divulgação do canal. O Duffy vai agradecer e muito. Beleza? Vamos continuar aqui. E bicho, presta atenção nessa série que vai ser legal mesmo, cara. Essa série aqui é muito, 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 muito boa mesmo, gente. É boa do O do Borogodó mesmo, gente. Eu não tô mentindo não. Só falando, ah, é porque você quer views. Eu quero views, ó. Eu não sou hipócrita. Mas o jogo é bom, mano. Se você quiser acompanhar. Chega aí que vai ficar gravado. Caso contrário. Baixa, mano. Baixa o jogo. Conheça você também. Não só te convido para você... Se inscrever no canal e acompanhar todas as minhas lives jogando essas jogatinas marotas. Como baixar os jogos diversos que eu jogo aqui, entendeu? Aí ficam a critério de vocês. Tomar no cu, cara. Olha lá, o Samazuki tem o espadão. E a gente tem o quê? Temos o chicotão que pega lá em cima lá. Ou quase. Pegou. Vamos sugar tudo aqui. Olha lá, a gente tá com essa arma que ele tá, entendeu? Ganhamos essa arma no caso. Beleza. Durante o jogo, nos puzzles e tal, dá pra você ir tentar, tipo, pegar algumas armas secretas. Eu vou tentar fazer isso também. Porém, não sei se eu vou conseguir. Vamos ver, vamos ver. No level difícil vai ser foda, mano. Primeiro puzzle do jogo, né? Primeiro puzzle que, assim, vamos se dizer. Porque aquele do baúzinho é um puzzle. Mas vamos ter esse puzzle quase todo o processo do jogo aí. All right. All right. Bom, já começamos aqui. Aqui vai ter o baúzão, mas eu não vou... Não vou usar agora... Me... Pra salvar o jogo, alguma coisa do tipo. Toma, filha da puta. Cheira ovo do caralho. Olha lá, vamos pegar esses putas aqui tudo na chicotada, mano. Sem dóis, sem... Perdão. Vamos pegar o mapinha. Tá bom. Aqui eu já manjo. Olha lá, as fadinhas. Pegou lá. Fadinha, é sempre bom pra você... Eita, caralho. Aqui é foda. Aqui, esse monstrão aqui é... Só... Ele só tá aqui... Eita, olha o meu life. Ele só tá aqui por causa do que tá no difícil, mano. Isso aqui é certeza. O foda disso aqui, eu vou ficar sem... Sem ter life depois, mano. Deixa eu já roubar os bagulhos tudo aqui. Que o bichão ali, por mais que ele seja... Complicado. Ele me ajuda... Eita, porra. Filha da puta. Uma brincadeira, bicho. Ó, o bicho não morre, mano. Caralho. Filha da puta. Beleza. O bom disso é que podemos pegar bastante orbs. Bom ou não, eu não sei. Pode ser que sim, pode ser que não. E aí, pato! Olha o Pedrão aí. E aí, Pedrão. De boa mesmo? Como que você tá nessa sexta-feira friita? De boa mesmo? Suaves na nave? Deixa eu usar uma ervinha de novo. Porque tá foda, mano. Tá foda. Vamos continuar aqui. O nosso Jax, safadão, boladão. Ó, vamos pegar tudo que tivemos que pegar aqui. Porque é aqui que vamos pegar a engrenaginha pra colocar ali em cima. Pra pegar a primeira arma do Jax. Se eu tinha um botão que ele descia mais rápido? Eu acho que não. Acho eu que não. Beleza. Vamos pegar aqui, ó. Essa engrenagem vamos colocar lá pra fazer o primeiro puzzle. Mas, Feinio! O que você achou aí? Não achou nada, não. Eu vou embora. E se tiver monstro aqui, eu vou dar um rush. Tipo, esses monstros aqui mesmo. O povo vai ficar perdendo tempo com esses bichos aqui. Porque senão você se fode, mano. Se fode de verde, amarelo. Grandioso. Aqui agora, aqui é o seguinte. O teste cortado é pra todo lado e foda-se, tá ligado? Ah, caralho! Aí é foda, hein? Aí é foda. Deixa eu já usar. Olha lá. Foda aqui, mano. É foda, ó. Já tô sem life, sem nada. É muito ruim esse chicote básico do... Do Jax. Caralho, mano. Os reis desse ponto aqui é tudo... Deixa eu já colocar aqui já o bagulho. Pra pegar já a espadona aqui, eu quero ver. Pato, a live tá dando umas cortadas. Ah! Verdade, mano. Pera aí, então. Se a live tá dando umas cortadas, aí eu fico hashtag chateado. Eu vou tentar dar uma arrumada aqui, então. Caralho, pera aí. Deixa eu jogar aqui de novo. Bom, pera aí. Pronto. Deixa eu só dar uma arrumada aqui. Vou colocar aqui então, já que tá dando umas cortadas. Vamos ver agora se vai continuar e persistir nesse erro. Pedrão, vai me avisando aí caso ela continue dando essas cortadas aí, por favor. Caralho, mano. Caralho, mano. Não poderia estar dando essas cortadas aqui, né, mano. Mas fazer o quê? Agora estamos com o espadão que é bolado aqui, hein, mano. Pera aí que esse espadão aqui eu quero ver. Eu não posso... Eu não posso morrer aqui, mano. Aí, beleza. Tomar no cu aí. Se fode de verde e amarelo, otário. Eu já vou encher logo. Depois eu vou fazer um upgrade nessa arma. Pra gente já ficar legal. Ô, Pedrão, vê aí pra mim, tá? Vê, por favor, aí, por obsequio, como que tá a integridade da live aí, mano. Se tá travando ainda, se tá da hora, se não tá. Esse é foda, mano. Esse é foda, cara. A internet, cara, até pra jogo assim, às vezes ela pesa. Tipo, tá parando e voltando. Tá, tipo, dando umas picotadas, né, mano? É, talvez... Talvez... Pelo menos esse primeiro episódio vai ficar assim, cara. Mas aí eu não tenho muito o que fazer. Aê, parou de novo. Parou de novo a live? A live parou? Não tô entendendo. Bom, vamos ver aí o que o Pedrão tem a nos dizer aí. Tá estranho. Porque senão eu vou ter que parar a live pelo menos agora. Que já vai dar uma hora. E aí... Deus, né? Fazer o quê? Fazer o quê? Vou até dar um save game aqui já. E vamos ver aí. E aí, Pedrão? Como que tá? Parou de novo? Tamo bem na integridade da live? Deixa eu ver aqui. Pra não ficar ruim, né, mano? Só quero ver. Pra podermos, né? Tá tudo certinho. Bonitinho. Tipo, dando umas picotadas, né, mano? É, talvez... Talvez... Vai... Pelo menos esse primeiro episódio vai ficar assim, cara. Mas aí eu não tenho muito o que fazer. Só tô confirmando aqui, viu, gente? Ó, Pedrão falou que voltou. Se voltou, tamo bem ainda. Cara, é muito ruim fazer... É muito ruim fazer a live com uma internet ruim, cara. Ainda mais quando o seu canal é focado em live. Olha a ironia do destino. Fala sério. Bom, beleza. Eu acho que... Acho que tá bom. É, tava dando umas travadas aqui pelo que eu tô vendo mesmo. Beleza. Vai... Bom, ficou dando umas travadas aí. Peço perdão. Por isso, novamente... Deixa eu só... Responder aqui. Já vamos voltar aqui e continuar. Vou jogar só mais um pouco, né, mano? Porque... Já tá dando uma hora aí também. Já que começou a picotar... Ai, deixa eu ver aqui agora. Pronto, gente. Pronto, pronto, pronto. Deixa eu só voltar pro jogo. É isso. Vamos aí, vamos aí. Mas voltou sim. Tá bom. Vamos continuar a jogar aqui. Eu já salvei o game lá. Eu nem vi. Vou jogar mais um pouquinho aqui só. Porque... Mano, essas travadas assim... Fica... Brocha, mano. E o pior... Sabe o que é o pior? Que aí o YouTube entende que essas... Essas partes assim que... Tá travando e tal. Lógico, tá certo ele, né? Fica travando porque... Aí ele desconsidera a tua coisa e picota teu vídeo todinho, mano. Isso é chato pra caralho. Mas... Fazer o quê? Primeiro vídeo aí, eu vou tentar deixar até... Vou chegar até o próximo checkpoint. E aí eu... Eu paro a live. Depois, mais à noite talvez. Mais à noite eu não garanto não, viu? Porque mais à noite é... Hoje é sexta-feira, como eu disse. Dia de... De rolê doido. Aí, filho da puta. Pode até estar me socando aqui. Vadia. Então, Pedrão. Não vai ter lá vem à noite, cara. Porque eu tô... Eu tô pra sair à noite, mano. Eu vou sair. Eu não... Não vou ficar em casa, não. Só se eu chegar mais tarde. Aí fazer uma live, tipo... Durante à noite e tal. À noite, assim. Que eu digo bem mais tarde. Durante duas, três horas da manhã. Porque... É mais ou menos esse horário que eu vou estar chegando, entendeu? Caralho, os bichos aqui estão parrudos, mano. Ah, agora eu tenho que voltar lá no começo. Olha aí o errado aqui de novo. Eita, porra. Eu tenho que voltar lá no começo e dar um puxão maroto lá. Puta que parou. Olha o meu life. Olha o meu life. Olha o meu life. E eu não tenho mais nada. Não tenho mais nada. Se eu morrer, eu vou... Já vou aparecer daqui. Pelo menos desse checkpoint, né? Tá bom, vai. Tá bom. Eu acredito... Ai, meu Deus. Eu acredito mesmo que vai ser o caso. Puta que pariu. Eu vou morrer, mano. Eles não deixam você sair. Filha da puta! Abicença, mano. Eu só quero adentrar o outro lado lá pra pegar o item. Depois eu vou ter que voltar aqui ainda. Morri. Ah, eu esqueci desses putos, gente. Eu esqueci. Como eu sou filha da puta, mano. Eu acho que eu vou... Se eu não morrer, beleza. Se eu já tô aqui, eu vou... Vou tentar, né? Puta que pariu. Filha da puta, mano. Sugou todo o esquema. Deixa eu pegar aqui. Cadê o filho da puta aqui, mano? Ah, já era. Caralho, ele tinha life, mano. O maluco que tava sugando o cofinho ali. Não, beleza. Beleza, porque eu tô... Eu tô perto. Oh, mas é mó injustiça, hein, mano. Porra, mano. Dá licença. Restart from... Leve... Ai, ó. Vamos restartar daqui. Pelo menos eu não preciso ir lá pra baixo. Vou fazer um rush maroto aqui. Bem rápido. Só pra adentrar lá embaixo logo, tá ligado? Aqui tem que passar salivando. Porque os caras ficam te enchendo o saco. E sempre defendendo, pra falar a verdade. Depois eu tenho que matar os puta aqui. Só pra pegar a fadinha. Porque eu tô ligado que vai ter uma fadinha. Pera aí. Chocotada de ferro em você, filho da puta. Tô nem aí. Morre. O filho da puta tá aqui já sugando tudo. Pega aí, caralho. Beleza. Essa espadinha aqui é boa pra ficar pelando... Vai ficar pelando assim, ó. Oh, fadinha desgraçada. O bicho tá aqui, mano. Caralho, não era pra pegar isso. Era pra bater nele. Dar uma espetada. Mas não, inútil. Filha da puta. Eita porra. Ah, tá bem... Eita, caralho. Eu vou... Pera aí. Deixa eu matar os puta aqui. Aí eu já leio aí os seus comentários. É engraçado, mano. A dinâmica do jogo é meio ruim, viu, gente. Questão da câmera. Questão do... Do movimento quando ele... Quer bater alguma coisa. Ele bate no que ele quer. Foda-se. É porque tem inimigo, entendeu? Então ele bate onde ele quer. Deixa eu sair daqui, porque senão esse puto vai ficar salivando. Ah, já tem outro ali. Ei, caralho. Aqui é assim, mano. Tem que ter paciência. Tem que ter paciência. Vamos lá. Espera aí que eu já leio os seus comentários aí, mano. Eita, tem que prestar atenção aqui um pouquinho. Pera do morrendo. Fazer feio, né? Porque até então vai ficar gravado aí pra nós. Filha da puta. Minha vez. Queima, satã. Filho do inferno. Ó, perdi todas as minhas... Ah, tomar no cu agora. Ah, pra essa boia. Filha da puta. Perdi todas as minhas orbs. Tá bom. Foda-se. E tô perdendo também... Todo meu life, mano. Eita, caralho. Aqui vai ser foda. Aqui eu vou ter que matar uns puto aqui pra ver se eu consigo. Deixa eu ver aqui. Ah, tá, beleza. Tá bom. Quando você passa de ano e chega em casa e seu pai... Leva você pra escolher o que você quer. O que acontece comigo? Cara, acontece que você fica super feliz. Porque se seu pai tá levando pra você escolher qualquer coisa... Cara, escolha uma coisa boa. Represente alguma coisa que você goste. Que mereça, né? Se você mereceu... Pato, você joga ou já jogou contra o Strike Global ofensivo? Joguei muito, cara. Joguei muito. Joguei muito e o CS.6 lá... Eu não lembro qual que é agora. Direito. Mano, mas eu e o Renato lá do Tactical Gaming jogava muito em Lan House, cara. Olha o Jax matando sempre os caras na... Na fudilência mesmo. Vai se fuder aí, ó. Tomar no cu. Filha da puta. Ah. Ah, tem um puto aqui que tá sugando os bagulho. Então, joguei muito na época de Lan House, mano. E não me arrependo nada. Nem um dia da minha vida de nada. Vou pegar aqui pra ficar com mais mana. Isso aqui a gente... Opa, não. Isso aqui a gente usa. Já pra ficar com a mana legal, salivante, bonita mesmo. Ô, Pedrão, como que tá a live aí? Tá travando, mano? Tá travando? Já deu uma hora aqui. Eu tô pensando daqui a pouco em parar mesmo. Mas... Não agora. Não agora. Eu só vou fazer o que tem que fazer aqui. Os caras são chatos pra caralho, mano. Deixa eu... Filha da puta. Agora que eu queria que ele saísse, ele sai. Eu nem vou salvar ali... O game pra não ficar... Olha porque é o meu life como que tá, mano. Vai tomar no cu, né, mano? Nossa, os caras... Vai tá tudo satanizando aqui. Deixa eu passar aqui logo. Logo um gordão pra ficar enxuzando. Ah, filha da puta. Logo um gordão pra ficar enxuzando a nossa paciência. Vambora aqui, mano. Não dá muita trela pra cá, não. Só se você tiver que fazer mesmo. Só se você tiver que matar mesmo os puta que aí você mata. Tipo agora. Ah, enchemos sangue, mano. Nada melhor do que encher life. Beleza, tamo bem. Ó, o Samazuki apareceu aqui, né? Agora ele aparece, depois de tudo. Ah, beleza. Tá bom. Ele apareceu, tá bom. Matar esses filha da puta aqui. Cara, gravar esses jogos assim live, eu prefiro muito, cara. Prefiro muito pelo fato que você faz série com esses... Com esses jogos. Demora eternidade, né? Você vai fazendo uma série de 20, 20 minutos, 30, 30 minutos. E aí sabe como já fica, né? Beleza. Eita, porra. Ó os filha da puta lá já. Pega lá, Samazuki. Pegou aqui, filha da puta. Vamos pegar já aqui. Eu vou matar o puto lá em cima. Vou pegar tudo que tivermos que pegar. Enquanto o Samazuki fica lá embaixo matando. Ou não, né, mano? Era pra ele estar fazendo isso. Mas não tá. Here, Jax! Beleza. Pegamos mais uma joinha pra dar aqueles upgrades na roupinha da fadinha. Pegamos o sanguinho, que é ótimo. Se você já passou de ano e chega em casa feliz, aí vai pedir algo pra sua mãe normalmente. E ela fala, toma vergonha na sua cara, moleque. Porra, direto. Ela não só fala assim. Ela não só fala assim, ó. Tipo, toma vergonha na sua cara, moleque. Como? Ela fala, não faz mais que tua obrigação. É isso, rapaz. É nossa mamãe, né? Nossas mamães sempre querendo o bem para nós. Vamos chegar aqui já arrebentando esse puta aqui, mano. Caralho, pega só em mim. Filha da puta. Olha, tem outro ali. Matamos um puta ali. Vai lá pegar o outro lá, ô coisa feia. Ele tá vindo, é pra mim. Ele quer... Quer saborear meu corpo... Meu corpo no... Eita porra. Deixa ele se bater, aí. Deixa ele se bater, aí. Vamos cortar aqui os dois. Caralho, meu sangue, meu life. Pelo amor de Deus. Recuperei um pouquinho só. Caralho, é o maluco lá, mano. Ô, tá nascendo vários desses puta aqui. Aí espero que venha a life. É um pouquinho só também. Eu vou ajudar com... Como eu posso, viu, Samazuki? Se você... Se eu fosse você, eu ficava aí, ó. Aê. Beleza. Conseguimos, conseguimos. Só não sei se vai dar mais respawn em outros ali. Mas não conseguimos é nada de... De life, né? Eu vi um puto mais aqui. Tamo como? Tamo fodido, mano. Samazuki, é com você, cara. Filha da puta. Aqui temos que prestar atenção pra não morrer só, mano. O gordão dá pra pegar de longe aqui. Cadê o Samazuki? Ah, o Samazuki tava ali. Caralho. Pera aí, mano. Não podemos... Não podemos dar raia assim também, não. Ah, que difícil quebrar aqui, mano. Tomar no cu. Vou pegar esse puto aqui. Detonar ele logo. Ah! Enchi um pouco de life. Vamos tentar matar ele assim, ó. Longa distância. Porque aperta... Você fica matando ele corpo a corpo. Com base... Ai, ó. Ele já vai querer te fuzilar. Morreu, morreu, morreu. Caiu duro. Já tô vendo que a dificuldade do jogo vai ser salivante, salivante, cara. Vamos salivar pra matar todos esses puto aqui. Eu tenho certeza absoluta, mano. Mas tá bom. Aqui não vai ter nada. Aqui é o seguinte. Aqui não é nada tão complicado. É ou não é? Ó, esse aqui vai ter que... Deixa eu ver. Deixa eu pensar aqui. Esse aqui faz assim. Esse aqui sobe. Aqui desce. Esse aqui vem pra cá e errei. Peraí, 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 peraí. Vamos pensar direitinho. Errei já. Errei, rude. Esse aqui pode vir pra cá. Esse aqui pra cá. Já errei, rude de novo. Peraí. Subiu, desceu. Errei, fail. Errei, rude. Tá bom. Poucas chances, poucas oportunidades. Se os dois descem, qual que é a vantagem de eu subir esse? Botar um sempre ali, mano. Peraí, esse aqui vem pra cá. Vem pra cá, esse vem pra cá. Vem pra cá. Errado! Essa parte aqui vai ser tensa, vai ser tensa. Pouca, já errei. Pouca, já errei. Ô, caralho. Ah, errei. Eu tenho três oportunidades pra começar. Eu tento começar com essa aqui. Certo, certo. Poderia jogar essa... Pra cá. Não, mano. Essa pra cá. Essa pra cá. Errei de novo. Complicado aqui, gente. Complicado. Caminho é salivado aqui, hein. Cara, é tipo assim mesmo. Eu tenho que mexer nesse de baixo aqui, então. Certo? Não sei. Errado. Tem que mexer nesse de baixo. Cara, já fiz a mesma coisa. Toma no cu. Aham. Caralho, esse aqui tá tenso, hein, mano. Já errei, 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 errei. Tem quatro chances. Então, esse sobe. Esse vem pra cá. Esse sobe. Errado. Quase esse sobe. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Vixe, errado demais. Então é aqui, mano. Alguma coisa aqui, ó. É isso. Caralho, demorei, mas... Mas foi. Porra, que demora da porra. Ganhei mais uma joinha. Deixa eu já... Né? Usar essa joinha aqui. Pra aumentar a nossa... E eu vou usar a medicina. Não tem como, né, cara? Eu vou dar uma explorada ali embaixo antes de dar um save game aqui. É, aqui não tem nada não que podemos pegar. E utilizar. Mas tá bom. Vou dar um save game aqui agora. Aqui, ó. Vamos dar um save game. Ahn... Yes. Uma hora e três. Pato, eu sei como resolver, eu acho. Já foi resolvido, querido. Mano, mas vamos ter muito mais puzzles desse durante o Onimusha, cara. Como eu disse, eu salvei esse jogo. Eu tava fazendo a série lá pro Chora Mais, você lembra. Mas eu tinha terminado, só que eu não upei pro canal. Eu cancelei o canal. Entendeu? Eu já tinha terminado. Então eu tô continuando. Só que da primeira vez eu salvei no modo normal. E agora eu vou fazer a live salvando no modo hard. E vamos continuar. Vamos continuar aqui, porque vai adentrar o primeiro boss agora. Filha da puta. Primeiro boss aqui com o Jax. Você é humano, não é? Por que você serve esse monstro? Eu posso te dizer, se você não ia morrer de qualquer forma. Samonosuke, um boss já sabe sobre o Mitsu Hidde. Vai levar um sacode agora, maluco. Só porque você vem com esse maluco aí todo parrudão. Todo bonitão. Todo fodidão. Olha lá. Essa manúsuke é gente boa mesmo. Se fode aí, Jax. É bem isso, né? Olha lá. Toma no cu. Aqui tem que ficar assim, olha. Ah, caralho. Não pode errar. Aqui o chefão é como? Tabuloso. Aqui o chefão não pode ramelar. E o chefão é assim, mano. Se você tem a habilidade de poder subir aqui na coisinha. Ó, suba. Aqui é até melhor. Sim, ele fica soltando as fadinhas. Tá vendo? Fica soltando essas orbes aqui e ajuda a nós. Filha da puta. Marumbeiro esse filho da puta aqui, mano. Tá brincando. É escudeiro, filho da puta. Olha lá, perdeu o escudo. Ainda não, ainda não. Perdeu bastante coisa. Ah, perdeu. Perdeu o escudo. Vamos pegar tudo. Caralho. Tem que ficar ligeiro agora com essa porra dessa arma aqui. Tem que ficar ligeiro com as armas aqui. Ah, pegou, pegou. Mas o esquema... Ai, sobe, sobe. O esquema dele é esse, cara. Caralho. Mas não morre, não morre. Não pode morrer. Puta que pariu. Esse jogo aqui, quando você cai pra levantar depois, é foda. Ai, tomar no... Ah, morri não, morri não. Morri não. Porque quando você sofre os danos assim, ó. Você. Beleza, beleza. Não morri. Quando você sofre o dano... Ai, caralho. E tá todo espetado. Caralho. Tem que defender aqui também, mano. Caralho. Filha da puta. Ah, tomar no cu, mano. Pelou, apelou, apelou. Mano, quando você sofre dano e você tá no chão... É foda. É foda pra você levantar, mano. E lembrando, tá num level difícil. Eu vou continuar matando esse puta aqui, porque eu tenho que matar ele hoje. Pelo menos hoje ele vai... Ele vai sofrer as consequências, filha da puta. Tô nem aí pra vocês, filha da puta. Eu vou açugar tudo aqui também. Ele é defensor. Ele é defensor. Ele fica defendendo uns bagulho que nem menininha. Vai tomar no cu, filha da puta. Não tem problema não. Estoura ele ali, ó. Gruda ele ali no canto. Até ele liberar o escudo. Até ele liberar o escudo. Ele tá louquinho pra salivar pra mim, ó. E é que vamos quebrar o escudo dele. Tô mandando a erra, ó. Vamos conseguir quebrar o escudo dele. Prende ele mesmo. Foda-se. Tenha dó não. Brincadeira. Tomar no cu, filha da puta. Olha lá. Perdeu. Perdeu. Aqui é o seguinte. Aqui tem o que ficar ligeiro. Aqui é só assim, ó. Tem que ficar assim, mano. Não adianta. Essa fadinha que fica aqui em cima é a fadinha protetora. Ai. Só não... Caralho. Tem que tomar cuidado pra não dar esses vacilos. Puta que parola. Aqui é assim, mano. Concentração e subindo na fadinha. Porque eu tô sem life. Filha da puta, já era. Então, beleza. Beleza. Vamos agora usar todas as orbs nesse puto. Deixa eu sugar tudo o que eu tenho pra sugar aí. Beleza. Tamo bem. Que é assim. Deu dois, subiu. Deu dois. Vai morrer, filha da puta. Vai morrer. Filho de quenga. Ai, eu não lembrava seu esqueminha agora. Ai, não. Já era, mano. Já era. Já era. Ai. Caralho. Agora tem um... Tem um nada. Tem um nada. É um filho da puta. Caralho. Matei, mano. Tá no level hard. Pra quem tá duvidando, tá no level hard. É só ver lá no começo. Porque eu mostrei meu save game. Deixa eu sugar tudo aqui, mano. Caralho. Que bicho treta, mano. Você quer morrer de novo. Mas o esqueminha dele ia ficar pegando na fadinha, pulando, pegando na fadinha, pulando, pegando na fadinha. Sempre assim. Meu Deus, o Leo estranda. Você viu, mano? Tá brincando. O que? Eu tô querendo muito saber o porquê tudo explicado direitinho. Porque você tava indo tão bem. Cara, eu tava indo tão bem. Mas eu vou fazer um vídeo. Eu vou fazer um vídeo explicando. Vou fazer um vídeo. Ainda esse mês, eu acho que sai. É muito complicado fazer o pato, cara. Questão assim, não é porque eu não queria mais. É porque, puta, vai tempo e tal. E, mano, é... É que nem eu falei. Eu vou trazer ele de volta, mas não agora. Não agora. Agora deixa pra mais pro futuro, né? Temos muita coisa que atingir ainda. A Michelle. A Michelle acordou, mano. Acordou do longo pesadelo. O Samanus... Olha lá. Samanuski. Samanuski tá lá, cowboy. Guerreiro do funk de Sampa. Olha lá. Samanuski. Aku. Vamos ver só essa cutscenezinha aí. É porque o Samanuski que ela tá lá é bem diferente, tá ligado? Ele é mais leite cupeira aquele que o Jacques tá ajudando lá. Ah, é Ako. Ah, é Ako. Tá vendo? É pra ajudar você mesmo. Ah, Michelle. Gostosinha. Linda. Wait. Eu tenho um chapéu de cowboy. Eu tô desculpa. Eu não consegui salvar seus amigos. É, não deu pra salvar seus amigos não, cara. Seus amigos foi tudo pra essa boy. Então isso foi tudo real? Não, é real mesmo. Seus amigos foram todos embora. Todos mortos. Todos fodidos. Desculpa, viu? Desculpa, monstros. Desculpa, monstros. É verdade, cara. Eu também não gosto desses monstros não, mas eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada não, Michelle. Eu posso entender você. Você pode agradecer a mim por isso. Isso é uma coisa que eu faço. Calma. Samanosuke. Você não pode voltar para o seu próprio tempo sem você derrubar todos os jogos que estão indo embora. Mas não se preocupe. Um homem chamado Jacques está, em sua época, lutando novamente por lá. Oh, você conhece ele? É o que eu digo. Eu vou dizer. Ele na série lá do Chora Mars. Mas eu não coloquei a série toda lá, porque eu fechei o canal. Mas eu vou terminar aqui. Vocês vão ver quão legal esse jogo é, mano. Esse jogo aqui é de tirar a roupa, não. Tirar o chapéu. Querer dançar pelado no quartel. Vamos continuar aqui agora. A gente vai continuar com o Samanosuke aqui no tempo do Jacques, junto com a nossa querida Michelle. Michelle. Sim, isso é o Aubert. É monstro para todo lado agora, né, gente? É monstro agora para Dedell. Para beber nenhum botar choro. Gente, eu vou só salvar o jogo aqui também. Samanosuke. É, Samanosuke, tudo isso mesmo. Chantilly. Você viu, ele falou Chantilly. Chantilly. Sim. Sim. E aí? Primeiro, antes de tudo, vamos adentrar aqui, porque tem um baúzinho aqui, ó. Eu já estou ligado. Eu já estou satanista aqui nesse baú aqui, mano. Pega lá. Pega lá, Aco. Pega lá, Aco. É, não, você viu, né? É a legenda, mano. É a legenda. É porque esse jogo é meio antigo. Eu baixei de um site aí. Nem foi de um site. Na verdade, eu coloquei para pesquisar, sim. Eu coloquei para pesquisar download Onimusha 3 no YouTube aí. Coloquei os mais recentes. Lógico, vi se estava tudo positivo e tal. E fiz o download, cara. Mas tem muito erro de legenda, viu? Isso aqui é normal você ver nesse jogo. Deixa eu já até munir a outra espadinha aqui. Lá temos os... Mano, vai ser foda. Esse jogo vai... Agora eu vou ver a gilipoca piar mesmo, porque vai ser foda. Essa parte aqui vai ser foda, esse jogo. Beleza. Vamos voltar aqui. Vamos adentrar aqui dentro de novo. O problema é que não temos mais checkpoint para fazer aqui. Ou tem? Porra. Toma no cu aí, ô. Filha da puta. Menina, me ajuda aí, porra. Menina, menina. Toma no cu. Vamos chegar só até um checkpoint. Bolado. O que você quer aqui, maluco? Ei, tirando com a minha cara. Qual que é a tua, mané? Vamos matar o minhocão aqui. Vamos eletrotar ele todinho aqui. Aqui. Essa é a minha música. Medicina é bom, mano. Tem que economizar essas porras sempre. Já vamos pegar o item. Usar a chave. Entramos na portinha. Aqui, mano, vai ter muito lesmão. Olha lá. Tomar no cu, mano. Tem que ficar pisando nelas. Vai tomar no cu. Não tem mais. Power up. Eu vou entrar na porta aqui logo. Filha da puta. Ai, tomar no cu, mano. Olha aqui, vadia. Mate, bate nela aí, ô, filha da puta. Beleza. Vai morrer, vai virar várias lesminhas. Mas vamos pegar tudo aqui antes daqui. Entramos aqui. Qual programa você usa pra fazer a live? OBS. OBS Studio, cara. Melhor programa. Antigamente eu usava... Não pra fazer live, mas pra gravar vídeo eu usava o Action. Mas eu prefiro o OBS. OBS, depois que você aprende a usar ele, é filé, mano. É da hora. Por favor, salvá-los, por favor? Olha os amigos da Michelle. Os amigos da Michelle. Michelle já tá toda fudida, coitadinha, né, mano? Ah, Michelle. Tamo bem aqui, Michelle. Eu vou pegar aqui o proceder aqui. Que é só um negocinho. Ai, ai. Aqui não tem muito o que fazer. Só vamos fazer o quê? Vamos dar uma upada na nossa arminha. Agora a gente pode tá upando o que for. Seja o que for. O que for. Que eu não vou... Eu não vou tá focando tanto nas armas. Vou focar aqui nos bagulhos aqui de sugar, mano. Pra ficar melhor. Pra ficar já mais porreta. Vai faltar pouco. Mas beleza. Vamos dar o nosso save game aqui. Eu vou até mostrar já pra vocês o que que eu estava falando. Aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui bonitinho. O save game 1. Eu tava... Como eu falei. Eu tava tentando fazer... Eu terminei essa série no canal do Chora Mais. Mas eu fechei os vídeos lá. O save game 1 tá com 11 horas e 44. O save game 3, 11 e 58. Que foi o último save game que eu fiz. Eu salvei no normal. Entendeu? No level normal eu salvei esse jogo. No 5. É o que a gente tá jogando agora. Tamo jogando com Jax. O último save game foi com Jax. E tá no hard. Beleza. É isso aí, pessoal. Eu vou tá salvando aqui. Então. Olha lá. 1 e 14. Agora o Samano... Samanozuki. Samazuki. É o Samazuki. Pode falar como você quiser. E agora tamo jogando no hard. Ele ficou... Eu salvou aqui. Eu vou só salvar nesse slot do número 5. E é isso, pessoal. Por enquanto é o... Por hoje é só. Porque eu tenho... Virei a noite jogando Dark Souls. Cara, vira a noite jogando Dark Souls. Vira o dia. Vira a tarde. Porque esse jogo é de estourar a cabeça. De... De... De deixar você doido mesmo, mano. É muito bom. E é isso, pessoal. Valeu aí, Pedrão. Por você ter comparecido na live mais uma vez. Hoje é noite não. Vamos ter live. Valeu de coração. É... Favorita o vídeo aí. Compartilha aí com os parceiros. Pra tá tudo legal. Valeu pelo feedback. E pra você que for acompanhar depois o vídeo. Que vai ficar salvo no canal. Cara, se inscreve no canal se não é inscrito. Deixa um joinha aí. Dê um feedback também pra alavancar o canal, né? Porque o canal tá só no começo. É foda. Tamo com nove inscritos, se eu não me engano. E tamo junto. Falou, rapaziada. Boa sexta-feira pra todo mundo. E agora... Deixa eu só ver como que é o processo para terminar a live aqui. E é isso. Boa sexta-feira pra todos. Bom final de semana. Juízo pra todo mundo. Porque sexta-feira tem. Sexta-feira pode, moleque. Abraço. Falou.